Dos pioneiros do hip-hop no Brasil, a CIE apresenta Primeira Prova. É isso aí rapaziada, estamos aqui no Produça 3000, meu estúdio em casa, fazendo aí a produção do Primeira Prova, meu primeiro disco solo, e estou aqui, aqui que eu me sinto mais à vontade para iniciar o trabalho, samplear, eu sampleio dos discos, passo para o MPC, e daqui eu levo tudo para o estúdio Casa 1, do Léo Cunha, que é o produtor do trabalho, então a gente vai para lá, se liga aí, Primeira Prova. Eu não sei não, então me diz então, o que você vai fazer, sai do zero, Jão. Eu sou o Léo, nós estamos aqui no estúdio Casa 1, no meu estúdio. Eu estou produzindo um novo CD do Ross, e o que a gente está fazendo aqui é fazendo a gravação, captação, mixagem, enfim. O Ross traz umas bases, a gente tem umas ideias juntos, uma arranjada na música. Está ficando muito bom e vai fazer barulho aí nas ruas, pode aguardar. Primeira Prova, grandes parceiros aí participando, como o Vitor na música toda linda. Salve rapaziada, eu sou o Vitor, estou com o Rossi no novo trampo solo dele. Logo mais a gente se vê nos shows e na estrada, valeu. E a grande presença da diva do Soul, Quelina, na música O Que Você Quer. É um som muito bacana, tem sido bem aprovado pelos DJs, tudo está tocando já aí na noite de São Paulo, não só São Paulo, mas em outros lugares. O que eu te dei, baby, o que eu te dei. Som de pista, essa mistura, a galera chegou pra somar, ficou bem legal. É isso aí, primeira prova pra vocês. Um, dois, não deixe pra depois, me mostrem na real de uma vez quem sois. Três, quatro, mãos para o alto, passe na área, comando do palco, ha! Escola da Vida, em breve.